Três projetos relacionados à área da educação foram aprovados pelo plenário em votação final e seguem agora para a sanção do governador. Um deles cria a política estadual de avaliação da infraestrutura das escolas da rede estadual. Como estão as fiações, como estão a área de lazer, as salas de aula, né? E publicizar isso, né? Nas redes sociais, na rede mundial de computadores, né? E assim nós podemos, a cada tempo, a cada ano, a cada seis meses, estar cobrando. Olha aqui, governador, o senhor mesmo disse há tempos atrás que a escola estava nessa condição. Outro projeto estabelece a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica. As nossas cientistas e os nossos cientistas, eles se formam no processo. E esse processo é fundamental na educação básica. Então essa política aprovada aqui pela Assembleia, a iniciativa nossa, né? Autoria nossa, vai possibilitar que nós tenhamos na escola básica esse processo já de incentivo. Ainda passou o projeto que estende a política estadual de valorização da vida para todo o sistema estadual de educação, o que inclui a rede particular. Entre as diretrizes dessa política estão espaços de escuta e acolhimento, envolvimento das famílias e notificação dos casos suspeitos. Não dá para a gente pensar que somente quem estuda na rede estadual, na rede pública, é quem tem problemas ou quem passa por situações de violência. Pelo contrário, há índices, há dados que comprovam, aliás, em escolas privadas, em escolas particulares, o alto índice também de violência, também a questão da automutilação, da depressão. Não tem como a gente ficar de braços cruzados vendo tudo isso acontecer e não fazer nada, né? Em turno único foi aprovado o projeto de resolução da Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do Estado referentes a 2019. E entre os projetos de primeiro turno, um que interessa aos donos de veículos no Estado, já que reduz a taxa anual de renovação de licenciamento, atualmente em R$ 135,00. O Estado hoje não presta mais esse serviço para a população, para cobrar essa taxa. Hoje a própria população, mesmo online, consegue fazer isso. Ela não precisa mais desse papel moeda. Então essa redução aí vai chegar para o ano que vem, para a população, que hoje é R$ 135,00, a população vai estar pagando em uma faixa de R$ 30,00, R$ 35,00. Vai cair quase R$ 100,00.